Fala galera, para quem não me conhece sou o Joe, pessoal, antes de começar o vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse projeto aqui, uma caixa bob 4 vias, tá? O fundamento de uma caixa bob dessa, com baixa potência, alta potência, a montagem em si é a mesma, o que muda é o tamanho para definir a litragem e o duto é definir a sintonia que você vai estar fazendo o seu corte de frequência, tá? Então, a gente define a sintonia e a litragem e depois a gente faz o projeto, mas antes de começar todo o vídeo, eu vou passar as medidas agora, vou mostrar para vocês no caderno, mas antes de passar a medida, pessoal, eu queria pedir um favor, se vocês puderem, se vocês querem que esses vídeos continuam de fabricação de caixa, por quê? Eu vou explicar para vocês, para mim colocar vídeo de caixa, o serviço em andamento, igual eu coloco às vezes, ah, mostra um pouquinho, corto, mostra um pouquinho, corto, é muito simples fazer esse vídeo, entendeu? Só que fabricação de caixa, do jeito que eu faço e passo para vocês, dá muito trabalho, mesmo que eu passe em timelapse, mas as partes principais, vocês estão vendo como é que é, eu estou explicando como é que é, a ordem da montagem, porque se você seguir uma ordem, o processo é bem exato, entendeu? Então, eu queria pedir aí, quem puder, porque dá muito trabalho, que puder compartilhar esse vídeo, pode assistir primeiro, assiste, vê se vale a pena, quem puder aí, compartilha, se inscreve no canal, e outra coisa, pessoal, eu vou responder perguntas sobre caixa, relembrando bem, eu vou responder perguntas sobre caixa, só para quem é inscrito do canal, entendeu? Às vezes o pessoal manda mensagem no meu canal, aí eu, às vezes eu respondo, quando dá eu respondo, aí eu vou verificar se a pessoa é inscrito no meu canal, ela é inscrita de vários canais, menos do meu, e ela quer que eu responda para ela uma coisa, entendeu? Então, são retribuições, do mesmo jeito que você está sendo inscrito o meu, você está me seguindo, porque vocês me seguindo, acaba gerando serviço para mim, e compartilhando, gera mais serviço, para mim colocar mais conteúdo para vocês. Se você precisar ir no YouTube, é poucos canais que fazem vídeo passo a passo de fabricação de caixa, igual eu, eu faço tanto de porta-mala de carro, caixa 4 vias, caixa 2 vias, caixa dupla de 12, caixa canhão, pode ir no meu canal, tem todas essas caixas, me diga passo a passo, caixa para Piner, caixa para Bravox, caixa para... tudo que você imaginar aí, vai na playlist de fabricações de caixa, tá? Então, eu achei muito importante fazer esse vídeo explicando, porque é o seguinte, se a pessoa não ajudar, dar uma força, compartilhar, para mim não é viável ficar colocando esses vídeos, tá? Porque eu posso fazer um pouco, vou lá, gravo um pedacinho aí pessoal, nós já montamos aqui, e já era, entendeu? Não, eu coloco em termo lés, mas as partes importantes, eu explico, faço passo a passo, e belezinha. Agora, o que eu vou fazer? Pessoal, esse projeto ficou com 79 litros, eu vou explicar para você. Esse, se for ser quase 80 litros, tá? Tem uma quebrinha aí, mas vem pouco, vamos colocar que ficou 80 litros. Esse projeto aqui, foi feito para um cliente, a gosto do cliente, especificamente para o cliente. Esse tipo de alto-falante que eu fiz para ele, eu poderia fazer com a litragem ainda maior, ou um pouquinho menor, só que ia mudar o estilo musical. Isso daí é muito complexo para eu explicar para vocês, entendeu? Só que assim, com a litragem menor, você pode usar ele como ataque e tal, mas, tipo, para pancadão, tá? E aquele traje maior, um pouquinho maior, ou intermediário, é uma caixa mista. Então, eu fiz uma caixa mista para ele ouvir todo esse estilo musical. Então, a gente não compara um serviço com o outro. Se um cara fez para um alto-falante, vai, para esse alto-falante 100 litros, beleza, aí eu gosto dele, se ele sabe o que ele está fazendo, tá bom. Aqui eu vou usar um projeto, eu uso computador, um programa para fazer esse trampo. Não é feita a olho, é igual o pessoal acha que é, entendeu? A caixa é bitela. Então, eu vou explicar aqui para vocês como que ficou o projeto. Vamos ver se eu vou conseguir olhar aqui explicando. Ó. Ó. Aqui, eu estou atrás da câmera melhor. Pessoal, ficou com 79 litros, ponto 92, 61 hertz. Poderia descer a frequência? Poderia. Só que é o seguinte, é igual eu falei, tudo que eu faço é a gosto do cliente, entendeu? Se você quiser uma caixa com 30 hertz, você que está assistindo, eu faço com 30, com 20, com 50, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, basicamente ficou assim, ó. O duto ficou com 18,5 de largura por 15 centímetros de profundidade, que dá 61 hertz, tá? A caixa, medidas externas de uma base a outra, ficou com 47 por 47 exato. 47 aqui por 47. A profundidade é de 60 centímetros. Aí, o que que acontece? O painel do fundo, onde vai o painel de moda, eu deixei com 8 centímetros, então, automaticamente, sobrou 52. Eu embuti 2 centímetros pra dentro. É, eu tenho que descontar esses 2 centímetros que eu embuti pra dentro, tá? Então, o que que acontece? Ficou com 50 centímetros, então ficou 47 por 47 por 50, porque os 2 centímetros que eu estou dando de desconto, não contam, entendeu? Então, a caixa, eu vou passar pra vocês a altura, que eu não lembro mais, eu acabei nem marcando aqui, mas basicamente é isso. O médio eu deixei com 21, 21 por 21,5 por 21,5, tá? Por 28 de profundidade. É, por quê? O que que acontece? Se eu não me engano, fica com 15 litros esse médio. Eu não tenho certeza, mas fica aproximadamente isso daí. É, o que que acontece? Vocês podem ver o acabamento, é de primeira, só que assim, ainda vai massa, vai um monte de coisa, entendeu? Vocês podem olhar a emenda aí, vocês quase não veem a emenda. Eu vou mostrar um tramo pra vocês, ó. Aqui, ó, já aparece um vãozinho, igual aqui, ó, aqui vai uma massinha pra dar acabamento normal. Então, o que que acontece? Eu vou parar o vídeo nesse projeto, depois que eu for pintar as coisas, eu mostro em outro vídeo, tá? O intuito é de ajudar vocês a fazer esse projeto, entendeu? Então, vocês dá, se vocês puderem dar essa força, vocês não. Se não puder, tá bom também, entendeu? Aí, eu vou contar com vocês aí. Deixa os seus comentários, se vocês querem ver alguma coisa, algum tipo de caixa. Só que é o seguinte, vocês tem que ser inscritos no canal, porque ser inscrito eu não vou responder. Às vezes a pessoa manda mensagem pra mim, a pessoa, tipo, manda, fazendo umas perguntas mais complexas. Eu falo, deixa eu ir lá no canal dele, eu clico no canal dele pra ver se ele inscrito no meu canal, pra mim poder responder ele, porque se ele não for inscrito, eu não vou responder, entendeu? Porque são troca de retribuições. Então, vamos, eu vou medir aqui a partir da altura, pra vocês entenderem quanto ficou. Galera, a parte total de altura da caixa ficou com 94 centímetros. Eu deixei uma aba com aproximadamente, quer ver? Deixa eu lembrar aqui, 9 centímetros, tá? É isso mesmo, 9 centímetros. Eu deixei uma aba. A parte interna que a gente fez a caixa aqui, ó, da parte do chão até a parte aqui, ó, ficou com 86 centímetros. Se você não quiser borda, você faz ela com 86 centímetros. A prioridade é você achar a litragem aqui, ó, 47 por 46. Na verdade é 47.1, tá, pessoal? É, eu falo 47, mas dá 47.1. Por que que eu faço a caixa assim? Vai chegar a gente e vai falar, ah, esse duto tá muito pequeno pra essa caixa. Igual já chegou antes. Pessoal, sabe por que que o duto dá impressão que é pequeno? Eu vou explicar isso antes. É, ele dá impressão que é pequeno. Por quê? Porque eu faço a caixa larga. Eu não faço excessivamente larga porque fica fora de tética. O certo era fazer uma caixa com duto régua ou TS2, tá? Mas com duto trango fica legal. Com média de 8, com média de 10 eu já não gosto muito. Fica muito larga, tá? Então o que que é aqui, ó? Pode ver, dá certinho, ó. 20,5 pro jarrão, dê 405. E 21,5 pro médio, que dá a parte interna aqui, ó. 21,5, ó, se vocês olharem, entendeu? Então é uma caixa projetada milímetro a milímetro. Eu não posso errar nada, entendeu? Eu tenho que colocar a divisória perfeita aqui. Tudo perfeito pra não ser errado. Então, pessoal, acompanha o vídeo aí. Quem gostar aí e quiser se inscrever no canal, quiser deixar seu comentário, tirar dúvida. Eu vou tentar responder esse vídeo de tutorial de fabricação de caixa. Eu vou tentar responder todo mundo. Então, se vocês querem realmente saber alguma coisa, entre... Escreva no canal, tá? Aqui tá aqui, ó. Pausa aí, vê como é que ficou. Profundidade total 60, painel de modo 8 centímetros. 52, eu dei o desconto de 2 centímetros aqui da borda, ó. 2 centímetros acabou ficando com 50 centímetros. 47, 47, dá 47.1, né? Mas tá bom, 47, uma marzinha assim mínima não vai interferir... Um milímetro não vai interferir em nada. Entendeu? Então, basicamente, se você cortar uma madeira aqui 43,5 interna... Então, pra montar a caixa, o que é basicamente a gente fazer? Acompanha o vídeo, vocês vão ver que eu montei o caixote, montei, defini o alto-falante, defini a sintonia tudo, tá? Se vocês quiserem mudar a sintonia, aí precisa calcular tudo de novo no outro programa, tá? No programa, mas se vocês quiserem fazer com essa sintonia, se vocês quiserem descer um pouquinho a sintonia, tipo a 55 hertz, eu acho que vocês aumentando 1 ou 2 centímetros pra dentro, já cai pra 55 mais ou menos, tá? E se você quiser mais alta, diminui um pouquinho o duto aqui, faz com 13, 14, entendeu? Mas o certo é calcular direito. Então, eu faço projeto, eu não monto caixa de linha de produção, tá? É projeto, tá? Acompanha aí, vale muito a pena. Pessoal, agora eu vou colocar a divisória daqui, tá? Eu vou usar a parte do fundo como gabarito pra poder tá prendendo essa madeira aqui. Então, essa daqui é a tampa do fundo, ó. Aí eu vou colocá-la aqui. É que ela é muito grande, eu não vou levantar ela. Geralmente eu levanto, tá? Aí eu vou prender aqui, ó. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é botar um pino aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Selei toda a caixa, ó. Como vocês podem ver. Pra selar a caixa, quem não sabe, é cola branca com pó de serra, tá? Agora eu vou colocar a divisória aqui, ó. Eu coloquei só um calço aqui, ó. Aqui vai ser a divisória, né? Então eu já cortei a madeira, já pra usar como apoio, pra poder tá fazendo a divisória, pra poder colocar a tampa, tá? Então eu vou montar aqui, vou mostrar pra vocês. Música... Então, galera, eu já cortei a frente da corneta e do tweeter, tá? Ele vai usar um jarrão 405. Essa é a frente, mas eu não vou montar ainda, vou usar como gabarito, tá? Quem não sabe, o jarrão 405, a medida mínima aí que dá pra usar ela é 20,5, tá? Então você deixando com 20,5, você já consegue tá colocando ele aqui. Mas eu já fiz até com menor, aí tem que fazer umas adaptações. Música... Aí, galera, a divisória tá montada. Eu vou terminar de pinar aqui, aí a gente já vai começar a etapa do médio. Aí, pessoal, eu tô montando o driver embutido e a corneta. Então eu cortei dois MDF, do mesmo tamanho, tá? Aí, eu fiz o furo na serra-copo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é de outro projeto, ó. Ó, tá vendo? Cortei na serra-copo, coloquei dois pininhos só pra segurar. Agora eu vou riscar a frente aqui, ó. Eu vou riscar direitinho porque eu vou usar isso como referência pra fazer os outros, tá? Pra embutir, você vai ter que pegar um tweeter, você tem que tá na mão, né? O tweeter e a corneta pra poder fazer o desenho, pra poder embutir, entendeu? Ó, é bem simples, ó. Eu já fiz vários vídeos ensinando aí, mas sempre tem gente nova aí no canal. Ó. Tô riscando até com a caneta pra a marcação ficar mais precisa. Ó, vou tirar aqui com a paratuba dele, vocês vão ver como é que ficou. Olha aí, pessoal. Acho que dá pra ver. Tá vendo? Agora eu vou destacar a madeira. Tchau. 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 O pessoal, aqui, antes de colocar o médio, eu coloquei a madeira da divisória, tá? Entre o médio e o drive, o aparelho de som, tá? O MP3. Então, eu usei como referência o aparelho. Na verdade, eu calculei aqui o duto, a sintonia que eu vou usar do médio, tudo bonitinho. Mas eu cortei aqui o arinho do aparelho, eu usei ele como referência para prender essa madeira, tá? E aí, pessoal, a caixinha tá quase pronta, hein? E aí, pessoal, a caixinha tá quase pronta, hein? Pessoal, pra fazer o outro anti embutido, eu já dei o desconto já na hora de calcular o hidrágio. Eu vou explicar pra vocês, o que que acontece? Eu dei o desconto de 2 centímetros, tá? Aí, eu corto a madeira desse ângulo daqui pra cá, desse ângulo daqui pra cá. Aí, eu coloco em cima, assim, certinho, ó. Olha, analiso, belezinha, tá tudo ok. Tá ok, beleza. Aí, eu vou, marco, porque às vezes tem algum milímetro de diferença, marco que essa é a parte de cima. Aí, pega uma caneta ou um lápis e risca, ó, bem no cantinho e na diagonal. Aí, vem desse lado, mesma coisa, cantinho e diagonal. Pra não dar erro, se você cortar sem ser na diagonal, dá erro. Aí, pessoal, como ficou o gramos aqui de longe, ó, a císca tá aqui. Agora, eu vou cortar, eu vou cortar do lado de fora aqui do triângulo e tem que cortar bem justinho do lado de fora da risca. Se você cortar no meio, vai ficar buraco. Então, você corta, é, aparecendo a risca aqui, tá? Eu vou cortar, vou mostrar pra vocês. Olha o que eu falei pra vocês aí, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Tá vendo, ó, que a risca ainda tá aparecendo aqui, ó. Ó, todos os lados, ó. A risca do lápis, ó. E da caneta. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui sumiu um pouquinho, mas dá pra ver aqui, ó. Tá? Então, vamos ver se deu certo. Se não deu, eu dou uma gastadinha, tá? Eu não vou nem pausar o vídeo, a gente vai ver ao vivo aqui, ó, sem pausar, tá? Se não deu, não tem problema. A gente vai dar uma gastadinha. Ó, perfeito, ó. Perfeito, ó. Ó, tá até justinho, ó. Tá vendo aí? Então, essa é a ideia, tá? Se você cortar do jeito que eu tô falando, não fica buraco nenhum. Ah, sempre fica um buraquinho, alguma coezinha. Mas nada com a massinha bem fininha não resolve. Agora aquele leitor leite de massa não vira. Agora a gente vai tá aprendendo aí. Pessoal, agora que vocês assistiram o vídeo todo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, igual eu falei, deixar o like, se inscrever. Se quiser deixar essa pergunta de dúvida de caixa, qual o litragem fica mais ou menos, eu vou tá respondendo. Mas, por favor, se você não for inscrito, tem um botãozinho vermelho aí embaixo, é só clicar nele. Você não perde nada se inscrever no canal aqui, você só tem a ganhar, tá? Então, basicamente, a caixa foi essa. Eu tentei explicar bastante no começo por que que eu faço assim. E outra coisa, pessoal, eu tenho caixa de baixo custo, tá? Eu tenho caixa de alto custo e tenho caixa de baixo custo. Uma caixa dessa monto no dia. O problema que encarece é o acabamento, tá? Então, às vezes o pessoal pensa que a minha caixa é uma fortuna. A minha caixa não é uma fortuna, a minha caixa é barata. Depende do tipo de acabamento que você for querer, entendeu? Então, basicamente, é isso. Se ficou dúvida aí, deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram aí, deixam um gostei aí nos comentários também. Dar essa forcinha especial, porque vocês viram que eu coloquei, acho que, três ou quatro vídeos, ficaram pedindo pra mim. Aí eu coloquei o vídeo passo a passo. Outra coisa, esse vídeo passo a passo de caixa, dá mó trampo pra editar. Por quê? Eu tenho que assistir detalhadinho tudo pra ver se eu não errei nada, se eu corrigi alguma coisa, pra poder não passar errado pra vocês. Às vezes eu corrijo até na tela na hora, porque a gente comete erro, né? Então, dá trabalho pra gravar, dá trabalho pra editar, porque perde muito tempo, tá? Se eu gravar o simson tocando, igual a minha esposa tá montando ali, é muito mais fácil, entendeu? Aqui não, aqui é um trabalho da bexiga, tá? Então é isso aí, valeu, fica com Deus todo mundo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, vamos pro próximo, que tá vindo mais, acho que seis caixas aí, com bravox, com eros, com caixa pra carro, caixa bob, tá vindo arregaçando aí. Então se inscreve, ativa o sininho aí e vambora. Tchau. 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 Tchau.